Após denúncias, a Polícia Judiciária Civil prendeu Elisabeth de Fátima Guzman da Silva. Ela é acusada de vender carta de crédito de veículos falsa. Veja na reportagem de Fernanda Fernandes. Na manhã desta sexta-feira, foi presa em flagrante, ali no cartório Xavier de Matos, na região do Cochipó, na capital, Elisabeth de Fátima Guzman da Silva, de 44 anos, que é essa senhora que você está vendo aí no vídeo. O que ela fazia? Ela entrava em contato com as vítimas, intermediada por amigos, e vendia cartas de crédito de veículos que, na verdade, não existiam. E, geralmente, ela pedia um sinal. Se a carta, por exemplo, fosse no valor de 20 ou 30 mil reais, ela pedia um sinal em torno de 3, 4 mil reais, fazia com que a vítima depositasse esse dinheiro ou entregasse esse dinheiro para ela, para que ela pudesse dar andamento no processo de transferência dessa carta para o nome daquela que seria a sua vítima. E, na manhã desta sexta-feira, depois de uma denúncia, a polícia civil acabou aprendendo em flagrante. Eu fiquei sabendo da facilidade, né, do negócio da carta que ela trabalha, com vendas de cartas contempladas, certo? Como é que ela chegou em você? Como que foi o primeiro contato? Na verdade, ela faz bastante anúncio, né, que é pela internet e por terceiros, né? Então, como a gente já está no ramo, eu peguei e acabei ligando para ela. E ela me ligou, me passou realmente, eu tenho todos os comprovantes aqui comigo, os extratos da carta, certinho. E aí, ela, por telefone, fiz essa negociação com ela por telefone, que eu tenho, além de mim, tem um colega meu também, que já comprou algumas cartas com ela. Então, através dele, eu confiei ainda mais nela ainda. Agora, no seu caso, qual era o valor da carta e o que ficou negociado entre vocês, acertado? O valor da carta era de R$ 6,7200, o valor da carta. Aí, foi depositado em conta, na conta dela, estou com todos os comprovantes aqui, foi R$ 6,800. Eu ligava duas, três, quatro, cinco vezes, querendo saber alguma resposta e ela não me respondia. Então, assim, eu já comecei a desconfiar. E como eu já trabalho com isso, o prazo é de 10 a 15 dias, todo o processo. E fez um mês agora que nós fizemos essa transação com ela, dia 14 agora está fazendo um mês. Aí, foi onde nós começamos a desconfiar e correr atrás, né? Como é que você cai num golpe desse e trabalha nessa área? O esquema que ela faz é muito certinho, é incrível, porque vem todo o documento da Caixa, ela me mandou o comprovante de transferência reconhecida em cartório. Não levanta o suspeito? Não levanta. Cara, eu caí, 10 anos de experiência e consegui cair nisso aí, mas isso aí serve de experiência para todo mundo, né? E a Polícia Judiciária Civil, ela já está investigando essa senhora desde o ano passado. Hoje, nós temos aí cerca de 16 boletins de ocorrência registrados somente aqui na delegacia do CISC, do Parque do Lago. Então, nós já estamos com um trabalho de investigação há um certo tempo aí. Temos informações, temos boletins de ocorrência também registrados em outras cidades do estado do Mato Grosso, por exemplo, Rondonópolis. Nós verificamos que existe um boletim de ocorrência registrado lá contra essa pessoa. está sendo averiguada, a Polícia Judiciária Civil está tomando as providências para que nós possamos apurar os fatos e chegar aí no final e fazer a justiça.